Quando o sol e o toca Vai descendo Vai subindo Vai mexendo Agora é que Antigamente lá no tempo de papai Rolava o sol e o toca sensacional Swing doido, a serpente é mortal Veneno não saia da cabeça do meu pai Vem rastejando a cobra, vai levantar Ela já quer entrar Ela já quer entrar